Música Olá, começa o Especiais TV USP e nessa edição você confere o registro de mais um encontro do projeto Trajetórias Tempo e Memória, uma iniciativa do Sesc Piracicaba que conta com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho e homenageia personalidades que contribuíram efetivamente com a construção da identidade cultural da nossa cidade. Hoje você confere um pouco da história de vida da cantora, regente e engenheira agrônoma Sônia Carmela Falkdeschen, que fala um pouquinho da carreira acadêmica, da carreira artística e faz uma reflexão do cotidiano e da dimensão pública do envelhecimento. Sônia Carmela Falkdeschen, vem de uma família que compõe a matriz da cultura Caipiras Cabana. Seu olhar para a vida é um exercício explícito e de preservar a raiz e contribuir para o desenvolvimento das antenas. Sua vocação para pesquisa, arte e religião pode ser percebida facilmente quando ela se predispõe a mostrar toda a sua natureza. Nós vamos ouvir, antes da entrevista propriamente dita, duas músicas que sintetizam de certa forma esta minha apresentação, breve apresentação, que é a Ave Maria, de Erotides de Campos, com Débora Letícia, a própria Sônia Desch e a Cíntia Pinotti, ao piano Lucas Lopes. Não, a Cíntia que vai ao piano, não é? Essa daí é a primeira. E também o hino da Isauque, de Zilmar, Zílio Marcos, com Débora Letícia, Cíntia Pinotti e a Sônia Desch, com Lucas Lopes no piano. Ok? 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 Estou em Ana Isauque, de Zilmar, Zílio Marcos, comhydro, Via Maria, de Zíio, Kathy autonomou. A Cíntia Pinotti e a Cíntia. Ok? Eak 117. Ok? Amém. 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 Sônia, há um momento na vida da gente, eu acho que cada um tem o seu momento, digamos assim, em que você se descobre no mundo e percebe que as coisas estão mudando. Há um marco, um ponto de inflexão. No seu caso, quando que você se lembra ter sido esse momento em que você falou, minha vida parece estar ganhando uma nova dimensão? Não é possível localizar esse tempo na infância? Eu acho que eu poderia dizer que não é bem na infância, na adolescência, né? A gente tinha mudado de São Paulo para Piracicaba e minha mãe, que já era, cantora do coro da Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo, né? Ela cantava no Naipo dos Sopranos. Aqui em Piracicaba ela decidiu que eu tinha que estudar piano, pelo menos, começando, então, estudar piano. Então, foi logo com a volta de São Paulo para Piracicaba, eu tinha 9 anos, então eu comecei a estudar timidamente piano. E, aos 12 anos, ela decidiu que eu deveria estudar na Escola de Música, né? E aí eu comecei a estudar com Dona Dirce de Almeida Camargo, né? Piano. E acho que eu posso dizer que foi um marco, foi a entrada na Escola de Música, né? E eu tinha 12 anos, era, digamos, talvez meio moleca, né? E eu gostava muito de subir as escadarias da Escola de Música, que era o prédio antigo, era todinho de madeira a escada e fazia um barulhinho bonito quando a gente subia, digamos, meio, pouco delicadamente a escada. e eu estava fazendo o meu trajeto preferido. Eu saía correndo do sul de Minúcia, às 5 horas da tarde, e corria para ter aula de teoria e solfejo, porque tinha que estudar piano e tinha que ter teoria e solfejo, né? E aí, eis que eu estava na metade da minha arte, subindo a metade da escadaria, nisso eu ouço. Sônia, parei um bocadinho e falei, epá, Dona Cidinha quer falar comigo? Ela disse, pode descer. Eu falei, eu tenho aula. Ela falou, é um pouquinho só. Aí ela veio e me colocou numa sala e disse, repita o que eu vou tocar. Tudo bem? Oh, oh, oh. Tudo bem? Aí ela, com o teste, ela me colocou, ela disse, você vai cantar no naipe dos meios sopranos, eu estou formando um madrigal feminino e você então vai fazer parte desse madrigal. Eu falei, sim, senhora. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, falei, mãe, tenho mais uma coisa. Então, eu tenho agora, eu faço parte de um madrigal. Minha mãe falou, eu também quero fazer, né? Aí, então, nós começamos juntas no madrigal feminino. Ou seja, não foi uma coisa tão simples emocionalmente, porque você achava que ia ter uma reprimenda da Dona Cidinha Mário. Pois é. Ela acho que nem tinha prestado muita atenção na minha brincadeira preferida, de fazer barulho a hora que eu chegava na aula, todo mundo já sabia que eu estava vendo. Então, eu acho que eu poderia dizer que essa daí foi a descoberta. E acho também que eu poderia dizer que essa descoberta incluiu uma decisão. Eu gostava muito mais de cantar do que de ficar horas e horas no piano. Então, a minha mão, apesar de uma mão grande, eu não tenho a agilidade necessária para algumas músicas. Então, isso me custava um sacrifício. E cantar não era sacrifício nenhum. Então, eu acho que eu posso dizer que essa entrada para o madrigal feminino na escola de música foi um ponto extremamente positivo. A EMP, então, se tornou uma referência. Saia da escola, a EMP. Da EMP para casa, da casa para a escola, é o percurso cotidiano. Sim. E ter as aulas com a Dona Dirce. Dona Dirce era, assim, um doce de criatura, né? E era, assim, muito gostoso de ter as aulas com a Dona Dirce. Apesar de que eu não era a melhor das alunas, né? Mas foi um período muito bonito. E essa sua entrada na EMP se dá em que ano, mais ou menos? Porque a escola de música também parece-me que surgiu alguns anos antes. Vejamos. Fazendo a conta, isso é de 1958. A sua entrada? A minha entrada. E a escola de música é de 1953, né? Dá cinco anos, digamos. Cinco anos. Novinha, novinha. A escola de música tinha cinco anos e você... Casal Mali estava, assim, começando a ser... ficar em Piracicaba, né? Então, a trajetória com o Casal Mali tem sido ininterrupta durante todo esse tempo. Quase 60 anos. O Madrigal, nesse sentido, foi o carro-chefe. Ou seja, a participação no Madrigal, então, explodiu a sua relação com a música. E aí fez também com que eu optasse por ocupar os domingos cantando no Coral da Igreja, né? O Coral da Igreja, naquela época, ele ensaiava o Coral da Igreja. Eu falo, o Coral da Igreja é metodista, né? Ele ensaiava, tinha um ensaio durante a semana, né? À noite. E tinha um ensaio de domingo, né? Então, com 15 anos, então, eu passei a fazer parte do naipe dos contraltos no Coral da Igreja. Como era o nome do Coral da Igreja? O Coral, naquele tempo, ele não tinha nem nome. Ele chamava, como todo mundo ainda continua chamando, é o Coral da Igreja metodista, né? E daí, em 1961, quando o Coral estreou as suas primeiras vestimentas litúrgicas, né? Que a gente chama de becas, ele passou a se chamar Coral Reverendo James William Cogar, porque, em homenagem ao primeiro pastor da Igreja metodista, né? O regente, já de muitos anos, naquela época, foi o doutor Hélio de Almeida Manfrinato, a dona Cléia está aqui, a esposa dele, e ele regeu o Coral, acho que por uns 37 anos, né? E foi também um período de aprendizado muito grande. Você, apesar da mãe, né, já ser da área musical, de gostar muito do canto, você já sentia que você tinha uma vocação para essa arte? Sabe, cantar é sempre muito gostoso, eu nunca pensei nessa questão. Teve uma época, assim, acho que talvez por volta dos 18 anos, né? Em que eu até tive a ideia de fazer música sacra como profissão no Colégio Bennett, no Rio de Janeiro. Mas isso incluía a mudança de Piracicaba, estar num outro local, incluía, vamos dizer assim, talvez uma despesa que a gente talvez não estivesse preparado, os meus pais não estivessem preparados, né? Então, eu acabei deixando essa ideia de lado, mas a música foi impossível. A relação sua com a sua mãe parece que é forte, porque você falou, eu entrei e a mamãe disse, eu também vou participar. Sim, ela era extremamente participativa comigo, né? Tudo que a gente fazia, a gente fazia sempre juntas. Como que era o nome dela? Rutsonia. 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 E aí o Madrigal, ele ganhou uma dimensão nacional. Nossa, foi muito gostoso. Nós fizemos várias viagens, né? Fizemos, eu me lembro de uma viagem que foi um verdadeiro périplo, né? Foi por, começamos, cantamos em Uberaba, Uberlândia e Brasília, né? E ficamos uma semana viajando, cantando nesses lugares e foi, assim, um sucesso, foi um sucesso. O Madrigal feminino, ele tinha, assim, um sabor diferente, assim, só as vozes femininas, né? Quantas mulheres participaram? Acho que umas 35, mais ou menos. Então, enchiam o ônibus completo e saíram por aí. Sim. Muito legal. E chegaram a gravar. Nós gravamos um LP, aquela bolachona grande, bonita, né? Ficamos três, dormimos duas noites em São Paulo e ficamos três dias gravando, né? Não foi fácil não, viu? A gente não sabia quem era mais exigente, se era o Maestro, o Mali, a Cidinha ou o pessoal da gravadora, né? Então, a gente repetia, 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 tornava a repetir, né? Mas eu ainda tenho o CD, o CD, não, o disco, né? O LP. O vinil. É, o vinil. A bolacha, que nem o pessoal fala, né? E esse é um momento, digamos, em que você está em plena sintonia, já percebendo a sua vida pulsar, uma vida jovem já, né? Como você mesmo observou. Já estava na casa dos 18. 18 anos. E essa vida aí existe uma forma de você, digamos, transformá-la ou interpretá-la em forma de música. Sim. E vamos tentar em alemão? Vamos. Com o Schubert? Com o Schubert? Com o Schubert? Então... Essa música, ela realmente, ela fala da vida. Ela tem uma característica, assim, o Schubert colocou uma marcha fúnebre para começar, depois tem a moça. A moça percebe que a morte vem chegando e que vai levá-la. Ela pede, ela implora que ela é muito jovem e que ela queria continuar viva. A segunda parte da música é a morte. A morte diz, eu não sou essa pessoa, essa entidade que é selvagem, que é ruim. Eu apenas quero que você se anime em meus braços. E a música termina de novo com a marcha fúnebre. Então, é uma música, assim, que... O que que eu escolhi? Ela é realmente uma questão da vida. A vida, ela é maravilhosa, mas ela tem um fim. A vida, ela é maravilhosa, mas ela tem um fim. A vida, ela é maravilhosa. A vida, ela é maravilhosa, mas ela tem um fim. Nesta, ela é a música mais, mas ela tem um fim. A vida, ela é que trabalha, mas ela tem um fim. Amém. 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 O seu pai tinha algum desejo? Meu pai era daqueles italianos, assim, bem tradicionalistas. O que uma moça deveria de ser naquela época? Professora, com certeza. Era essa a ideia dele. A minha mãe, desde que eu sou pequena, ela dizia para mim, você vai ser médica, você vai fazer medicina e vai ser pediatra. E eu deixava o assunto correr. Aí, quando chegou definitivamente a época da escolha, da carreira, da minha vida, eu disse que eu pensei em ir para o Instituto Bennett. E por um motivo, vamos dizer assim, financeiro, eu sabia. Não vai ser possível. Então, deixa eu reorganizar o pensamento. São Paulo era a mesma opção. Eu teria que ficar fora. Então, o que eu decidi? Tínhamos duas universidades públicas em Piracicaba, naquela época, que era a Odontologia e a Exalc. Eu sabia que não tinha a menor pendor para ser dentista. E depois, eu conversei com o Sr. Serafim dos Santos, que ele era o secretário da Exalc. E perguntei a ele, Seu Sera, Seu Sera era um dos baixos do coral James William Cogar, da Igreja Metodista. Seu Sera, o que o senhor acha da Exalc? Para mim. Ele disse, Sônia, a Exalc é maravilhosa? A Exalc é o que há de bom na área de agronomia. E a agronomia é a profissão do futuro. Eu falei, Inclusive, para mim? Ele falou, Com certeza. E eu fui, entrei sem problema, e foi assim, extremamente, foi extremamente maravilhoso. Porque, eu sou fruto da cidade. Minha mãe é filha de um marceneiro. Meu pai, toda a família dele era do ramo de negócios na parte de materiais para construção. Como que é o nome do seu pai? Romeu Falci. E ele veio com seis anos da Itália. E toda a família sempre esteve nesse ramo de materiais de construção. A ideia de o que é que a gente vai fazer e tal, então, ele ficou meio naquela coisa de que deveria fazer agronomia, será? Mas, eu sei que, no final das contas, eu entrei. Mas, eu era decididamente fruto da cidade. E, naquele tempo, meninas não brincavam na rua. E era a coisa mais deliciosa brincar de bola na calçada. E a bola era outra coisa. Não tem nada de jogar bola, né? Era de brincar de ordem, seu lugar, sem rir, sem falar. E aí, era uma delícia, mas, na hora que eu ouvi uma subir, já sabia que tinha que estar dentro de casa, assim, bonitinha. E, então, essa questão de entrar para a agronomia foi uma decisão, assim, meio na sorte, né? Mas, a agronomia é uma profissão maravilhosa, né? E a escolha, porque a agronomia é o mundo também. É o mundo, é. Aí, você chega, você tem aula, tem muitas aulas de coisas que a gente tinha visto, matemática, física, química, etc., mas, começam as especialidades, né? Tem aula de solos, tem aula de sociologia, tem aula de química, aula de fertilidade. Tinha uma imensidão de escolhas, né? E, daí, eu simplesmente me apaixonei por solos. E, eu tenho que dizer que o professor que me introduziu nessa arte de entender os solos foi o professor, tive dois professores, o meu professor, o meu orientador de iniciação científica, que é o professor Antônio Carlos Teixeira Mendes, e o que foi o meu orientador de doutorado, foi o doutor José Luiz Ioriato de Matê. E foi, assim, uma escolha que me agradou muito. E, quando houve um concurso no Instituto Agronômico, na área de solos, mas não era bem nessa área de gênese de solos, que era que eu tinha feito a minha tese, eu me candidatei na área de conservação do solo. E faz 42 anos que eu estou trabalhando com essa área, e é uma área decididamente maravilhosa. É a área de pesquisa. É a área de pesquisa. Isso. Então, você escapou do mundo dos animais, porque você poderia ter escolhido cuidar de... Podia, qualquer coisa. ...cuidar de qualquer outro... Como se diz? Insetos, uma coisa e tal. Então, vamos tentar recuperar musicalmente esse mundo dos animais. Aí, você vai cantar uma música do Rocine. Rocine, isso. Do Eto Bufo de Dois Gatos. Isso. O Du Eto Bufo de Dois Gatos. Ups. Essas piscilinhas são um presente da Luciana. E a gente agradece, Luciana. Obrigada. 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 Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. Miao, Miao, Miao. Miao, Miao, Miao. Miao, Miao, Miao. Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. Miao, 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 Miao. interessa. E aí nós estamos juntos há 42 anos. Mas como que se deu esse me interessa? Porque a aproximação, ela tem um redo. Não tinha aproximação, eu simplesmente vi. E falei, me interessa. E ele também viu, interessa e foi interesse em cima. Ele até que ele renotou um bocadinho para esse cara. Mas isso, a relação doméstica, digamos assim, com a pesquisa, por ser dois pesquisadores, fortaleceu muito mais o trabalho, não é mesmo? Sim. E é assim, extremamente gostoso a gente poder discutir algumas dúvidas do trabalho. Eu faço isso, ele também faz. A gente discute algumas dúvidas do trabalho juntos. E isso é sempre bom, porque alivia algumas, apara algumas arestas que precisam ser aparadas na toda a nossa parte de vivência profissional. Isso é muito bom. E assim, o rock é aquela coisa ponderada e calma. Eu não sou muito parecida com ele. São os polos opostos, você trae, não é? No mundo musical, simultaneamente ou concomitantemente, você continua desenvolvendo muitos trabalhos bacanas. E uma das coisas que eu tenho observado, e eu gosto sempre de destacar, foi a sua aproximação com o universo jovem, com os jovens talentos da cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos só lembrar algumas coisas, né? Então, vejamos. 1962, Escola de Música de Piracicaba, o que a gente fazia com o madrigal feminino? Era música sacra e música folclórica, né? Folclórica de vários países. Era muito, sempre foi muito gostoso. A dedicação dos Mali ao que fazem é algo assim admirável. E é muito, você aprende. Eu sempre gosto de dizer que eu sou cria da dona Cidinha, né? E você aprende. Aí, depois, esse madrigal feminino, ele deixou de existir uma época, porque, de repente, aportaram muitos, vamos dizer assim, talentos masculinos. Então, Cidinha decidiu mudar o foco do trabalho, que era só com mulheres, e ela decidiu mudar para um coro misto. Então, daí surgiu o coral misto. Isso em que ano que o coral misto surge? Foi em 65, mais ou menos. Então, o madrigal deixa de existir. Deixa de existir como madrigal feminino, né? E a gente passou a ter, então, a ter um coro misto. Junto com isso, eu cantava no coro da igreja, e eu fui, vamos dizer assim, aprendendo as coisas, as músicas da igreja e tal. Isso também foi muito interessante. Quando... Ou seja, você levava o conhecimento da escola para a igreja. Com certeza. Aí, quando surgiu a necessidade de que eu assumisse, a gente vai passando por várias fases dentro do coro, por exemplo. Aí era secretária, depois passei a ser tesoureira, depois passei a ser presidente. São coisas que nem existem mais hoje, né? E daí, finalmente, em 1993, eu assumi definitivamente a regência. Eu realmente não queria, assim, assumir a regência. Eu realmente gosto de cantar. Mas eu devo dizer que a regência, ela ensina muita coisa para você. E eu falo que eu apliquei muitas coisas na minha vida profissional às coisas que eu fui aprendendo com a regência. Essa daí é uma coisa. Então, veja, vamos lá. Nós temos o coro, o coro Madrigal, transformado em coral misto, o coral da igreja, né? E aí, em 1999, Cidinha, que estava afastada da regência do coral misto, ela criou um outro coral chamado Coro de Câmara de Piracicaba. A ideia era a mesma. Não mudou nada. Música sacra e música folclórica, né? Então, eu já passei, já tenho três corais na vida, né? Aí, em 2014, surge o Lucas com um convite para que o casal fizesse a leitura, vamos dizer, aquela leitura que vai coordenando as músicas de Os Miseráveis. Era a segunda investida deles na área de musicais. Segundo musical. Segundo musical. O primeiro tinha sido na escola de música e era o Fantasma da Ópera. E aí, eles resolveram fazer Os Miseráveis, já mudou de figura, e nós fizemos as leituras que conduziam as histórias, porque nem tudo foi possível de apresentar, né? Aí, para o ano seguinte, o Lucas teve a ideia de me convidar para cantar no musical. Falei, olha, não conheço musicais de uma forma geral, falei, nunca fiz isso, falei, eu acho que a minha voz nem combina, mas, falei, desafio, aceito, né? Falei, a responsabilidade é sua agora. Então, aí, eu comecei com essa, com o coro que hoje chama-se Alegro Vocale, né? Tem sido sempre um grande desafio, né? Porque cantar é uma coisa, cantar e dançar é outra coisa, né? Mas eu não vou dizer que é assim que eu tiro de letra, não, não tiro, não. Tem assim, eu tenho que sentar, tem coisas que eu falo assim, eu sou capaz de aprender muito mais rápido um requin do que aprender um musical, uma peça de musical. Mas isso tem sido um desafio muito grande e eu agradeço ao Lucas a ideia dele ter feito esse convite, porque se a gente não tiver desafios, a gente vai murchando, né? Ao mesmo tempo que eles desafiam vocês, desafiam você, no caso específico, você também acaba, de alguma forma, dando credibilidade para o trabalho dele, porque você é uma pessoa, como se diz, que está dentro de um universo de percepção que ajuda a amadurecer essa pessoa jovem, que tem um talento fenomenal também, mas precisa um pouco de, muitas vezes, de um guia. Ou não? Acho que não. No caso dele, acho que não precisa. Eu já disse isso para ele, eu posso dizer de público, o Lucas sabe o que quer e ele emprega todo o talento imenso que Deus deu para ele para que ele consiga chegar onde ele quer chegar. Ele vai chegar onde ele quer e, graças totalmente ao esforço e à perseverança dele, ele sabe o que quer e vai atrás. Como que você se vê hoje, no seu trabalho, ele teve um amadurecimento tremendo? Como que você avalia a sua performance como artista? Você acha que esse aprendizado, você tem uma ambição de amadurecer ainda mais, desenvolver muito mais, ou a coisa chegou num estágio que diria de consolidação de uma estética, de uma plástica, de uma poética? Não saberia dizer isso exatamente assim. É claro que a gente, a repetição faz com que você amadureça o modo de como você faz determinada coisa. Mas acho que a gente nunca está decididamente pronta em todos os setores. mesmo nas coisas, nas músicas que a gente faz, sejam as músicas sacras, sejam as músicas folclóricas ou qualquer outra coisa, a gente sabe que sempre tem que aprender. Mesmo a Ave Maria, ela aparentemente é simples, mas você me falou, é uma música muito difícil de se cantar. Muito difícil. Ela é muito difícil. Sônia, o tempo passou e existe algo que se chama idade. O que é isso? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que significa a idade para você, ela entrapalha alguma coisa, a gente tem que se preocupar com ela, como administrar essa relação com o tempo? Olha, na realidade, acho que só fica pensando muito na passagem do tempo quem vê o tempo passando. Porque, enquanto você está fazendo alguma coisa, você não percebe passar o tempo. Eu posso dizer, tenho 42 anos de instituto agronômico, tenho 42 anos de casada, mas isso foi outro dia mesmo. Então, a idade, ela chega para todos nós, graças a Deus, porque significa que a gente já está aqui. Eu gosto sempre de lembrar algumas coisas, a Bíblia nos diz o seguinte, que honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias, os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Então, junto dessa ordem, honra a teu pai e a tua mãe, tem uma outra coisa, que é, para que se prolonguem na terra os teus dias. Então, o que a gente imagina é o seguinte, é bom estar aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que aproveitar. Eu tento fazer isso da forma que me dá mais prazer. Apesar de que isso, de vez em quando, às vezes até é um pouco excessivo. Mas acho que não é excessivo. Fazer música faz parte, realmente, de uma... É uma atividade extremamente compensadora, muito gostosa, e não tem como a gente se cansar. Alguém uma vez me disse assim, como é que você aguenta fazer tudo isso? Porque eu moro em Piracicaba, trabalho em Campinas. Antigamente, eu podia dizer que eu andava só duas horas por dia. Hoje, eu tenho que dizer que entre ida e volta, eu acabo gastando três horas. Faz 42 anos que eu faço isso. Não tem problema. Nós estamos no mês de aniversário de Piracicaba, 250 anos. E Piracicaba está... Eu abri a conversa falando com uma família caipiracicabana. E nós não conversamos nada sobre isso. Você se sente mesmo caipiracicabana? Mas, sem dúvida. Olha a minha pronúncia. Sem dúvida. Mas o fato de Piracicaba, a cultura piracicabana, ela toca você? Com certeza. Nossa. Mas, com certeza. Significa outra coisa. Ou seja, se você tivesse uma cidade, uma metrópole, você não teria, talvez, esse vínculo com algo tão forte que é essa tradição local. É, talvez, assim, a gente pense que... Me lembro da dona Dirce, quando ela se mudou para São Paulo. Ela falou, Sônia, você acredita que eu sei a hora que o sol nasce? Eu sei a hora que o sol se põe? E eu posso observar isso mesmo em São Paulo? Então, São Paulo também tem as suas coisas super interessantes. A gente tem que descobrir, mas tem. Agora, Piracicaba é decididamente uma unanimidade. É impossível quem vem para cá que não guarde boas recordações ou que envide esforços para voltar. Pensando no tempo, você sempre tem um imaginário que você falou, tudo aconteceu ontem mesmo. E é ontem mesmo. No máximo traz ontem. Existe alguma coisa que se... É uma pergunta meio clichê que se faz, mas ela é interessante porque as respostas são as mais diversas também. Que se você tivesse que mudar na sua trajetória, você mudaria alguma coisa? Tem aquele momento que você fala assim, putz, isso não foi a melhor escolha. Não. Não. Acho que não tem nada assim que eu fale, olha, eu gostaria de ter feito de outra forma. Não. Não tenho, não. É isso mesmo. Ou seja, a sua natureza está integrada. Tudo que aconteceu, aconteceu dentro do que você se propunha a fazer com você. E, assim, não sei se isso é qualidade, se isso daí não é qualidade, mas é assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? É de desafio, né? É o que eu disse, por exemplo, em 93, quando eu aceitei ser a regente do coro da metodista, eu sofri muito, né? Porque eu queria cantar, eu gosto de cantar, né? E, em tese, o regente não deve de cantar, ele deve de ficar quieto. Mas, como os contratos gostam que eu cante junto com elas, eu acabo cantando junto. Então, tudo é uma... São desafios que vão aparecendo e a gente vai descobrindo o melhor jeito de dar conta deles. É interessante porque você escolheu como especialidade, digamos assim, na área agronômica, o solo. Nós estamos falando de um solo, não é? E de uma tradição. Então, eu gostaria de ouvir de vocês agora uma música Piracicaba, do Newton de Almeida Mello. É possível? Eu vou opar. Ops. 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 Antes de a gente encerrar, você está com duas grandes artistas, que é a Débora Letícia e a Cíntia Pinotti. Existe uma história longa também nessa relação com ela, não é? Sim. Acho que a Cíntia, a gente se conhece desde a adolescência dela. E a Débora também foi bem mais para frente, não é? Mas nós três fizemos, tivemos um reforço, digamos assim, na nossa amizade quando, em 1996, o Roque, como vice-diretor da Exalc, ele decidiu que a gente deveria juntar em um CD as músicas que fizeram a história da Exalc. E, então, ele incumbiu a Cíntia de organizar esse CD. Imediatamente, a Cíntia fez uma relação, assim, criteriosa das músicas que deveriam participar desse CD. E, então, a gente usava as madrugadas para gravar, não é? E tem uma história muito interessante da Débora, porque a filha dela, a Michele, era nenê. E ela, numa das madrugadas, a nenê não queria dormir, então, a Michele foi trazida para a Débora ajudar, porque ela não queria dormir e eu estava chorando e tal. Então, Piracicabo foi gravado com a nenê grudada no colo da Débora. A Débora estava sentada e a Débora cantou sem problema nenhum os agudos da música, com a maior tranquilidade, com a nenê no colo. Legal, você gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, acho que a consideração que eu gostaria de dizer, Romualdo, é... Fiquei pensando, por que me convidaram? Tem Padre Otto, tem Gustavo Jacques Dias Alvim, tem Marli, tem a Laíbes. Falei, o que eu estou fazendo no meio desse pessoal que é verdadeiramente representativo da cultura Piracicabana? Depois pensei aqui comigo, não vou pensar mais nesse assunto, não tenho resposta. Tudo bem, eu me senti extremamente honrada de meu nome ter sido escolhido para essa entrevista. Eles foram muito, muito, o Adriano, pacenciosos, o Romualdo, comigo, porque, como eu tenho uma vida meio corrida, eles marcavam uma coisa e eu não podia, marcava outra e também não podia. Então, eu dei um pouquinho de trabalho para eles, mas eles foram excepcionais de paciência comigo e eu agradeço, então, o convite. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que agradeço a Cíntia, a Débora, ao Lucas, que quando a gente pensou em fazer essa entrevista aqui, então, imediatamente surgiu a ideia de que a gente precisa cantar, não tem outro jeito. Então, eles prontamente se prontificaram a vir e eu agradeço. E eu gostaria de agradecer também a todos vocês que estão aqui, que vieram com a sua presença me deixar ainda mais feliz. Fico extremamente agradecida com a presença de vocês, fico agradecida ao Romualdo pelo convite, ao Adriano e ao SESC por essa iniciativa bonita. Muito obrigada. O motivo da escolha, eu acho que não preciso explicar. Você mesmo já explicou para todo mundo. Espero que tenha feito a conhecer. A entrevista é autoexplicativa, ela foi muito bonita e eu achei, fiquei muito feliz de conhecer toda a sua trajetória. E é isso aí. Muito obrigado pela sua presença e encerramos mais um encontro dentro do projeto Trajetória. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP e eu agradeço pela sua companhia, sua audiência. Lembrando que você é parte integrante desse projeto. Envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Snapchat. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.